Acabou. Não tem o que fazer. A gente perdeu. Ou melhor, vai perder tudo. Nossa casa, crédito, nome na praça, tudo. Daqui a pouco os cheques vão começar a voltar, o banco vai ligar, as contas vão começar a chegar. Eu não sei o que vai ser da gente. Emprego, eu já vi que não vou conseguir. Com a minha idade, sem ter curso, não vai dar. Experiência, hoje não conta mais. Você mesma sabe disso. No fim das contas, eu acabei não sendo o marido ideal, não é? Por favor, me desculpa. Me desculpa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí